Falei, cala-te! Agora não! Ei, menina! Enfiança! Sobre a boca! Estou-te uma coisa, filha! Pode chamar quem tu fizesse, mas primeiro vais-me encher-te porrada da tua vida! Meteste-te com o João! Um barra, loucas! Então não sei o que eu te vou dizer a próxima vez! Eu te mataste a tua carinha de licosa! Eu te embolo! É embolo! Mataste a Inês! Tentaste matar a minha mãe agora, João! Eu não tenho minha filha nem das tuas ameaças. Portanto, tenho cuidado porque eu acabo contigo, filha! Nãoでも sei quanto fazer a minha mão... É só bater, vivente!